Cascaé e seus amigos irão fazer uma batalha de casa rica versus casa pobre aqui no Minecraft. Eles vão precisar passar por vários desafios pra coletar itens e construir a sua casa. Porque no final o monstro de rico, que está acorrentado, e o monstro de pobre, que também está acorrentado, vai ser solto. Será que eles vão conseguir se proteger? É claro que o time dos pobres é muito melhor do que o time dos ricos. Ah, mas é claro que não, Kai. Olha só, a nossa roupa é muito mais chique do que a de vocês. Ah, é nada, a nossa é muito mais estilosa. É, mais ou menos. Olha esse gato, parece que fez cocô na calça. Ei, peraí, eu nem uso calça. Ah, é verdade. Bom, mas eu acho melhor vocês tomarem um banho, porque a gente já vai partir pro desafio, né não, time dos ricos? É isso aí. Boa sorte pra vocês, porque a gente também vai, né, time dos pobres? Aê, a gente vai ganhar. Depois a gente dá um real pra eles compraram uma roupa nova. A gente não precisa do seu dinheiro não, viu, pêssego? Então vamos parar de enrolar, gente. Então, turma, a gente tem que ter dinheiro pra chegar aqui nessa máquina e comprar tudo o que a gente pode comprar pra se proteger. Então vamos para o primeiro desafio e é só apertar esse botão aqui. E no primeiro desafio nós teríamos que subir essa montanha gigante e ir coletando dinheiro pelo caminho. E chegar até o topo para coletar mais dinheiro. Ah, mas isso não vai ser nada fácil. Olha o tamanho dessa montanha. Ah, mas a gente tem um baú aqui, ó. Pode ser que tenha alguma coisa que ajude. E olhando de perto, esse baú tem um gancho e também tem um dirigível. Dirigível não é aquela coisa que flutua? Deixa eu colocar no chão. É, gente, será que isso aqui vai caber nós todos? Olha, aqui a gente vai ter um desafio de pobre. Só que antes precisamos comprar uma picareta, que também é aqui nessa venda e custa 10 carvões. Mas como é que a gente vai conseguir isso? É, a gente não tem nenhum carvão. É, a gente não tem, mas aqui do lado tem um pouco de carvão. Eu acho que deve ser o suficiente pra comprar pelo menos a picareta. É, pois é, Kairi, mas a gente só tem que fazer uma picareta agora, né? Ah, isso aí. Então vamos lá fazer uma picareta, né? Vambora, a gente vai ter que pegar madeira. E ela tá lá na frente, perto do monstro. Ai, tô com um pouco de medo de ir até lá. É um monstro bem feio. Parece um pouco com pêssego, não parece? É, parece. É verdade. Então vamos começar a pegar madeira e fazer nossa picareta. Eu acho que a picareta de madeira mesmo é suficiente. Na verdade, galera, eu acho que ele só tem espaço pra duas pessoas. E uma delas vai ser eu. Ah, eu vou também. O pêssego não vai, não. Ah, tá bom. Vai fazer o quê, né? E tá aqui o seu gancho, pêssego. Eu vou chegar primeiro. Eu já fui. Eu acho que você não vai chegar primeiro, não. Porque esse dirigível aqui é muito rápido. E o gancho é muito mais complicado de subir. Aí eu só tenho que tomar cuidado pra não bater em lugar nenhum. Ei, pera aí. Antes de continuar com o vídeo, eu vi que você não deixou o seu like. Então deixa o seu like aí. Tô de olho em você. Ai, muito obrigado. Agora vamos continuar com o vídeo. E agora é só a gente ir subindo, subindo. E chega na primeira bandeira verde. Que tá logo aqui na nossa frente. Ai, tá cheio de arame farpado, Nina. Temos que tomar cuidado. Vai devagar aí. Eu vou muito devagar, porque tem até espinho nesse lugar. Bom, vou estacionar em cima do dinheiro. Aí a gente desce e consegue o primeiro baú. Ai, ai, ai. Ele tá indo pra frente, Nina. Ah. Se a gente der mole, esse dirigível vai quebrar. E eu não quero que ele quebre antes de chegar no topo. Bom, mas aqui estamos. E olha só, já conseguimos quatro packs de dinheiro. A gente tá quase rico. Agora que já estamos com a picareta em mãos, vamos quebrar esses carvões. E de quantos que a gente precisa, hein, K.R.? Nossa, a gente precisa de pelo menos dez. Quando a gente conseguir pegar dez carvões, a gente vai poder ir pro primeiro desafio. Bom, eu já tô com dez carvões. Eu vou comprar aqui a picareta pra gente. E é só a gente clicar aqui e prontinho. Picareta de pobre. E ela é muito boa. Ela tem eficiência, fortuna e é inquebrável. Ah, então não é muito de pobre essa picareta. Ela é muito boa. É, mas eu também quero. Cadê a minha? A gente vai precisar pegar mais carvão. Deixa eu ver quantos carvões que essa picareta consegue multiplicar com a fortuna. Olha só, veio vinte e quatro. Dá pra comprar duas. Aqui, Flá, e aqui, K.R. Pronto, agora todo mundo tem picareta. Eba, que legal. Agora a gente já consegue ir pro primeiro desafio. Então, vambora. E o nosso primeiro desafio vai ser entrar nessa caverna e minerar o máximo de carvão que a gente conseguir. Então, já vou na frente, porque eu vou ganhar. Ah, não vai não, que eu vou primeiro. Eu que vou ganhar. Não, pera aí, gente. Mas isso nem é competição. A gente só tem que pegar os carvões. Ah, então vamos começar a quebrar o máximo de carvão que a gente conseguir. É, com essa picareta aqui não vai ser muito difícil. Ela é muito boa. É, eu já tô lotado. Eu também. Tá muito cheio já de carvão aqui. Bom, galera, já peguei um monte de carvão. Agora a gente já pode voltar, né? Isso aí, eu concordo com ele. E a gente já pode ir pro próximo desafio. Com certeza. Então, vambora, time dos pobres. Vambora. Esse nome não é muito bom, não. É, eu também acho. Então, vambora, galera. Acho que é melhor, né? Galera, eu tô chegando. Deixa um dinheirinho pra mim aí, porque eu quero ficar rico também. É, pera aí. Acho que deu um negócio errado aqui, hein, galera? É, é só pular, pêssego. Ai, consegui. É isso aí. Agora vamos continuar, Nina. A gente já pegou todo o dinheiro que tinha nessa parte. Vamos chegar antes que o pêssego chegue. Antes da gente pegue todo o dinheiro. Ah, eu acho que tem mais dinheiro lá atrás. Tem o dinheiro lá embaixo, Cais. A gente passou e nem viu. Olha lá, tem razão. O dinheiro tá embaixo da gente. Tá, então eu vou aterrissar. Vamos lá, tem que tomar muito cuidado. Ai, ai, ai. E tem um espinho aqui embaixo. Sim, encostar no espinho já era. E é por isso que eu vou estacionar aqui. Pronto, e aqui temos mais dinheiro. Agora é só chegar no topo, né? É, só que agora a gente vai ter que subir mais, né? Porque a gente desceu. Ah, não seja por isso. Esse dirigível aqui é bem rápido. Eu acho que eu coloquei o dirigível dentro dos blocos. Se segura, porque agora é hora de subir. Será que o pêssego já chegou ali em cima? Bom, tomara que não tenha chegado. Deixa eu ver. Ah, não acredito. Ele já tá aqui. Ai, galera, vocês demoraram, hein? É, a gente teve uns contratempos. Mas agora estamos aqui e vamos ver. Olha só quanto dinheiro, galera. Acho que vocês vão ter que me ajudar a levar daqui a pouco. Ai, acabei encostando no espinho e perdi toda a minha vida. Mas o primeiro desafio já conseguimos. E conseguimos bastante dinheiro pra comprar as coisas. Agora vamos para o segundo desafio. Só que a gente tem que voltar pra lá. Galera, agora que eu parei pra reparar, aquele monstro é muito feio. Eu vou dar no pé, não vou ficar aqui. Não, sai pra lá. Não, pera aí, Keb. Você tem que ajudar a gente. O Keb subiu. Ele realmente saiu, Fly. Ele foi embora e deixou a gente aqui. Ai, não acredito, viu? Ai, eu não acredito que ele fez uma coisa dessas. Agora vai ser só ir você contra esse monstro feio. Ai, eu não sei se eu vou dar conta, não. Mas vamos tentar que a gente vai conseguir, sim. Eu vou dar uma picaretada nele quando ele vier. O Keb foi embora e ele nem entregou os carvões dele pra gente. Ah, o jeito vai ser a gente enfrentar esse desafio sozinhos mesmo, né, K.R.? É, você tem razão. Vamos lá. E pera aí, por que a Nina tava mexendo na nossa venda? O que será que eles tão colocando ali? Ih, eu vi que estranho. Galera, antes da gente ir pro segundo desafio, que fica nesse bloco, eu acho que a gente pode comprar alguns equipamentos pra ajudar a gente. Olha só quanta coisa tem nessa máquina. O que você acha da gente comprar logo uma picareta de diamante? Ou então uma porta. Vai ser muito bom a porta. Ah, eu vou comprar uma porta pra dar na tua cabeça, oca, né? Ah, eu vou comprar uma picareta pra gente dar uma picaretada na sua cabeça. É, eu acho que uma picareta é muito mais útil do que uma porta, né, Pêssego? A porta é só depois que a gente for criar a casa. Deixa eu dar uma olhada nessa máquina e aqui está. Comprei, mas eu vou comprar picareta pra todo mundo. Então eu tomo uma pra você, Pêssego, uma pra você, Nina. E agora bora pro segundo desafio. E nesse segundo desafio nós teremos que encontrar o baú de dinheiro. O único problema é que tem uma parede enorme. E o baú está dentro dessa caixa de bedrock. Ou seja, a gente vai ter que minerar tudo isso aqui. Ah, eu não vou não. Eu tô com preguiça. Eu vou dormir um soninho. É, chegou a hora de jogar o Pêssego lá embaixo. Toma essa. Não vai estar com o soninho. Você vai ver o soninho que você vai estar. Você vai cair lá embaixo. Não precisa, não precisa. Ah, eu não precisava. É, bem feito, Kais. Ele é muito preguiçoso. Tenho certeza que quando ele voltar, agora ele vai querer minerar. Bom, mas agora vamos para o segundo desafio. E esse desafio vai ser um pouco mais complicado. Já que a gente precisava passar por um percurso de parkour. Sim, parkour. Ih, eu não acredito. Eu espero que você esteja inspirado no parkour hoje. Porque a gente vai precisar. Ah, se preocupa não que eu andei treinando. Tô sabendo, tô sabendo. Bom, mas aqui já tem um barril. E a gente só precisa pegar esses paraquedas. E aí a gente equipa ele. E a gente vai se jogar lá na frente. É simples assim, Fly. Ai, nunca é simples assim. Tá pronto então, Fly? Prontíssimo. Eu nasci pronta para esse desafio. Então vambora, Fly. Ui, socorro. Treinou bastante, né? Tô sabendo. Ai, KR. Talvez eu não treinei tanto assim. É isso que é um pouquinho mais difícil que parece. Mas eu consegui chegar aqui no alvo. Calma aí que eu tô chegando também. Tá bom. Isso aí, Fly. Agora é só vir pra cá. Tô chegando já. Ah, eu falei pra você que eu tava treinada? É, só caiu uma vez errado. Mas conseguiu depois. Tá, mas agora vem a parte difícil. Realmente é parkour. Vamos ter que pular bloquinho por bloquinho. Eu acho que isso aqui vai ser complicado. Fica tranquilo, Fly. A gente vai ter bastante... É tentativa. Eu acho melhor eu continuar aí. Depois a Fly vai passando. E agora, Pêssego? Você quer minerar por bem? Ou quer tomar mais umas picaretadas? É, eu quero minerar por bem. Já vou começar aqui, ó. Tchau, galera. Então vamos lá, porque precisamos encontrar o dinheiro. Meu Deus, isso aqui não vai ser nada fácil, viu? Galera, eu acabei de encontrar. Aqui tem um bloco de diamante. Ou melhor, isso aqui parece mais ser um baú de diamante. Sei não, hein? Tá parecendo um bloco. É, eu sei, mas se a gente olhar ele bem de pertinho, ele tem a fechadura do baú. Então é um baú. A gente só precisa quebrar esse bloco aqui para abrir ele, senão a gente não consegue. Meu Deus, galera. É muita grana. Eu vou jogar todos os meus blocos fora. E agora eu vou pegar todo o dinheiro que tá aqui. E vocês vão precisar fazer o mesmo, porque é muito dinheiro. Eu não vou conseguir carregar isso sozinho, não. Meu Deus do céu, quanto dinheiro. Eu já enchi meu inventário, agora é sua vez, Nina. É isso aí, joga todos os blocos fora. Você vai precisar. Caramba, quanto dinheiro. Bom, agora que estamos ricos, acho que podemos construir a nossa casa e se proteger contra aquele monstro rico. E agora, galera, a gente tem muita grana para comprar o que a gente quiser e começar a construir nossa casa no lado de rico. Porque daqui a pouco, aquele monstro rico vai ser solto. E olha só, ele é rico mesmo. Aproveitando que ele tá todo preso aqui nas grades, a gente pode observar que ele tem bastante dinheiro na sua mão, no seu bolso, um símbolo de riqueza no seu peito e até uma espada de ouro. E a espada dele é gigante. Eu é que não quero tomar uma espadada dessa. E eu também não, quero ficar longe dele. Então vamos comprar os nossos blocos e as nossas proteções. É, a melhor ideia que você teve até agora, Nina. Vamos lá. É que na verdade a gente vai ter que tirar um pouco desse dinheiro aqui, né, galera? Porque senão vai atrapalhar a gente a construir a nossa casa. Então acho que alguém pode ficar fazendo isso enquanto eu vou lá comprar os blocos, fechou? Tá bom, deixa comigo. E agora, galera, a gente precisa de alguns blocos pra se proteger. Como, por exemplo, vários blocos de diamante, que são blocos reforçados. E aí a gente também vai ter a armadura. E depois disso eu tenho a minha armadura completa. Olha só, parece uma armadura de rico mesmo. Ela é de diamante, só que é diferente. E aí, Nina, vai comprar sua armadura ou não vai? Ah, mas é lógico que eu vou depois de ver essa armadura bonitona aí de diamante. Eu acho que protege bem. Mas não só isso, também tem um poder e uma espada. Agora vamos subindo aqui pelos fênus e chegar lá em cima. E vamos subindo e aqui tem mais um baú. O que será que tem aqui dentro? Ô, KR! Opa! Você vai voltar aqui pra baixo, né? Ah, então... Eu acho que vou. Ah, então eu vou te esperar aqui embaixo mesmo, tá? Porque eu não quero ficar humilhando as pessoas, né? Eu sou muito boa nisso. Tô sabendo, Fly, tô sabendo. Tá bom, eu volto aí pra te buscar. Mas agora deixa eu ver o que tem dentro desse baú. E tem um quadricóptero. O que será que é isso? Que legal! É um helicópterozinho! E eu vou montar nele e colocar o combustível. Agora eu consigo voar. Fly, eu vou aí voltar pra te buscar. Nossa, você voltou e voltou mesmo. Eu quero ir nesse helicóptero aí. Viu, voltei rápido. Agora como que você vai subir aqui? Eu não sei. Chega aqui pertinho que eu vou pular aí. Tá bom, vê se você consegue subir. Ai, consegui. Ai, não. Eu já sei, eu vou buscar outro pra você. Eu já volto aí. Prontinho, eu peguei e vou colocar aqui. Agora você vai poder voar comigo. Joga aqui pra mim. Aí, ó. Prontinho, só precisa colocar carvão pra ele usar como combustível. Agora sim! Bom, agora desse jeito a gente consegue chegar até o topo do nosso desafio. Nossa, eu adorei isso aqui. Ai, se todo o parkour fosse assim, eu ia ser tão feliz. Realmente, agora a gente só tem que subir e subir e não precisa pular em mais lugar nenhum. E olha só, aqui na frente tem mais carvão e aqui tem mais um baú. O que será que tem dentro desse baú? Ó, vamos descobrir. Um pouco mais de carvão. E como aqui na frente tem carvão, a gente pode quebrar esses aqui também. E eu acho que agora a gente vai ficar cheio de carvão. Olha o tanto que tá vindo! A gente vai ficar rico, K.R. Eu não tenho nem mais espaço pra pegar carvão aqui no meu inventário. Ai! Ô, K.R., deixa eu te falar uma coisa? Ah, o que que aconteceu? É... Olha aqui pra baixo. Aonde? Então, menino, a pedra escorregou, sabe? Eu tava com defeito. Aham, tô sabendo. É, então, é. Eu não sei se eu consegui chegar até lá em cima, não. Eita, caiu aqui. Tá, a gente vai ter que pegar o nosso helicóptero de novo pra poder voar. E o meu tá lá em cima. Ainda bem que eu tenho um pouquinho de bloco. Ah, eu também. Eu vou usar o bloco pra subir. Beleza, então agora a gente pode dar no pé desse desafio. E voltar lá pro lugar de construir a nossa casa. Bom, agora a gente pode comprar tudo que a gente tem direito com o nosso carvão. A gente tá rico, K.R. De carvão, né? É, a gente tá um rico meio pobre. E é claro que eu já vou comprar aqui algumas armaduras, armadilhas e blocos também, é claro. E olha só a nossa armadura. É uma roupa de barata. Ai. É, nem dá pra reclamar, né? Ela é boa até. É verdade. Ela é muito boa. Ó, eu peguei essa marrita aqui. Vê se ela é boa. Vê aqui. Ai, ai, ai. Ela é forte. Pera aí, Fly. Ela é muito forte. Mas tem certeza? Deixa eu tacar de novo pra ver. É boa? Não, pera aí, Fly. Você vai acabar matando. Eu tô com dois corações só. Para com isso. Não, parei então, parei. Só mais uma vez então, pra ver. Ai. Opa. É forte mesmo, né? É claro que ela é forte. Eu te falei que ela era forte. Agora vem cá me ajudar a construir, vem. Vamos. Bom, mas agora a gente ganha uma pazinha de terra. E a gente pode começar a quebrar esses terrenos aqui pra fazer nossa casa. Uma boa ideia. Tá uma bagunça isso. Não é porque a gente é do time de pobre que a gente tem que tá na bagunça, né? Exatamente. Agora, o que será que faz esse poder? Ai, que poder alto! Bom, mas ele não fez nada. Pensa com o que esse poder faz. Uai, eu não sei. Talvez dá mais dinheiro pra gente, alguma coisa assim, né? Não, mas a espada é bem forte, né? Ai, ai, ai. Peraí, o que tá acontecendo comigo? Ai, meu Deus do céu. Nossa, eu fiquei com quatro corações. E agora vamos ver se esse poder aqui é bom também. Ah, ele te congela! Ah, eu virei uma pessoa congelada. Ai. Eu gostei disso. Bom, mas ainda faltam algumas coisas. A gente pode comprar a porta, alguns espinhos, as janelas e um pouco de balde de lava. E agora não dá pra comprar mais nada, galera. O nosso dinheiro ainda não acabou. Ah, e agora eu não sei. Tomara que dê pra fazer a nossa casa com esse tanto de bloquinho que a gente tem, tá? Mas eu vou dividir entre a gente e a gente começa a construir a casa. Bom, e como a gente não tem tanto bloco, talvez é melhor a gente construir uma casa menor. Já botando a portinha aqui na frente. E eu sei que também tem as janelas. Só precisamos ver se a janela encaixa. Ai, ela não encaixa aqui. Então é melhor a gente colocar uma parede. E aí depois a gente continua com a janela. Que a nossa casa também não pode ser de pobre, né, galera? Ela tem até uma janela que abre e fecha de verdade. Janela tecnológica e moderna. E tá tudo torto aqui, viu? Quem foi que fez essa casa? Quem será que foi? Quem será que foi, né? Foi você, né, Cás? Ah, é verdade. Então a casa não tá torta não, só faltam uns ajustes. Prontinho, bagunça mais ou menos arrumada. Agora a gente pode começar a fazer a casa. E bom, como é uma casa de terra, eu vou fazê-la mais aqui atrás. Que a gente vai ter mais espaço pra colocar algumas armadilhas. Ótima ideia. Aqui vai ser a entrada da casa. Agora a gente pode terminar toda a estrutura. E como a gente só tem bloco de terra pra fazer isso, vai ter que ser uma casa quadrada mesmo. É, não é uma casa mais bonita, mas ela vai ficar boa, né? Vai proteger a gente. É, eu espero que funcione. Bom, agora é só a gente terminar aqui fazendo o nosso teto. E prontinho. A nossa casa horrível tá feita. Ah, ela não tá horrível. Quer dizer, tá assim, tá muito feia. É, ela tá bem feia, sim. Agora chegou a hora da gente colocar as nossas armadilhas. O problema é que as armadilhas são bem ruins. Eu tenho cacto, alguns espinhos e magma. Ah, eu peguei esses espinhos aqui, ó. Não sei se é muito bom. Ah, ele até que é bonzinho. Faz o seguinte, coloca esses espinhos em volta da casa, que eu vou colocar os blocos de magmas aqui na frente. Combinado, então. Deixa eu colocar. Tá, e aí eu coloco esses cercados aqui do lado, aqui, ó. Que eu acho que vai pegar um monstro. Ele não vai conseguir passar se eu colocar bastante cercado. Tem que ser bastante mesmo, né? Porque é o tamanho daquele monstro. Nossa. Ó, mas acho que é suficiente isso aqui. Olha só, Fly. O negócio tá ficando bom aí, hein? Você viu? Você tem coragem de passar aqui? Eu acho que vai pegar um monstro isso aqui. Ah, eu tenho coragem sim. A porta tá aberta pra conseguir entrar. Ah, eu tô falando das armadilhas, né? Ah, tá. Já sabia. Não, então não tem coragem não. E eu, hein? Bom, e aqui na frente eu vou colocar esses blocos de magma. Porque quando o monstro for passar aqui por cima, ele vai começar a tomar dano de fogo. Ui, ai, ai. Ah, é assim, né? É, desse jeito. Toma cuidado. Eu acho que bloco de magma já tá legal. Agora aqui na frente eu vou colocar um pouco de caca. Ó, eu queria falar uma coisa, tá? Olha só a casinha deles. Ela tá muito bonitinha, mas ela não tá protegida igual a nossa. Eu acho que a nossa vai ser muito melhor do que a deles. É, você tem razão. A casa deles é uma casa de diamante. Mas por enquanto não tem nada. É só o bloco. É. O que vai proteger? Como isso aí? Nada, né? Pois é, você tem razão. A nossa casa tá muito melhor do que a casa deles. É, por enquanto, né? Eu acho que eles devem comprar algumas armadilhas depois. Nossa, eles já estão até com armadura. É, Fly. É melhor a gente correr, então. Se eles estão com armadura desse jeito e já construíram, daqui a pouco o monstro vai ser solto. Tem mais alguma armadilha pra eu colocar? Ah, tem sim. Tem metade dos cactos. Você vai colocando bem aqui nessas areias que eu coloquei. Ai, ui. Bom, galera. Nossa casa tá ficando muito top. Enquanto a casa deles ali tá uma casa esquisita. Tá só uma casa de terra. Bom, agora precisamos substituir também o chão. Pro chão ficar de diamante. E assim a gente finaliza a nossa casa. Isso aqui que eu chamo de casa de rico, hein, galera? Aí sim, uma casa toda de diamante. Bonitona. Apesar que não tem nenhum móvel, né? Mas isso não quer dizer que ela seja milionária e rica. Até sobrou uns bloquinhos de diamante, ó. É, aqui sobrou bastante bloco de diamante. Mais de um pack. Bom, mas agora eu quero que vocês me ajudem a colocar esses espinhos. A gente precisa cercar toda a casa com ele. Pra ficar bem seguro. Assim quando o monstro pisar aqui, já era. Ele vai tomar uma espinhada no pé. E como o monstro é grandão, a gente pode colocar até aqui na ponta do telhado. E assim quando o monstro chegar, já era ele. É, e a última coisa que a gente pode fazer é colocar algumas lavas nesse lugar. Então vamos lá. Eita, pera aí, galera. A nossa bota transforma a lava nesse bloco esquisito. Então a gente tem que sair de perto. Eu acho melhor a gente tirar a bota, não? Bom, por enquanto pode ser. Tirei a bota. E assim a gente finaliza a nossa casa. E já estamos bem seguros aqui dentro dela. Eu só acho que é melhor a gente tirar esses dois blocos aqui também e colocar diamante, já que tá sobrando. Fecha aqui. E é só esperar, pêssego. É isso aí. A gente tá preparada pra enfrentar esse monstro horroroso. Tá preparada, Nina? Ah, mas com certeza. Bom, e pra finalizar aqui as proteções, eu vou colocar umas teijas de aranha... Ah, é, coloquei errado. Pronto, agora sim. Vou colocar umas teijas de aranha pra impedir que o monstro consiga passar pelas laterais da nossa casa. Boa, K.R. É, e aí ele vai ficar preso. Bom, e prontinho. Assim ficou a nossa casa de pobre. Não tá muito protegida, nem muito bonita, mas eu acho que vai funcionar. Ah, muito bonita ela não tá não, mas protegida com certeza ela tá. É, você tem razão. Então agora é só a gente entrar aqui na casa e colocar o que a gente tem pra decorar, que é uma cama, duas camas e é isso, mais nada. Só, que tristeza, não? Pois é, Fly. E pra gente fazer aqui uma janela nessa casa, eu vou usar teijas de aranha, porque a gente não tem madeira e nem vidro e nem nada do tipo. É, melhor do que não ter, né? Deixa aí de teijas de aranha mesmo. É, e aí ele ainda fica bem seguro, o monstro não consegue passar pela teijas de aranha. Uh, é verdade. Tá, mas agora fecha essa porta aí e espera. Eu tô torcendo pra que a nossa casa resista o ataque desse monstro. Ah, eu também tô torcendo, até porque eu tô aqui dentro. Então eu quero que ela resista o máximo possível. Olha lá, galera. O monstro tá preso até agora. Parece que ele quebrou. Bom, mas até então ele tá bem de boa. Ai, parece que ele ficou brabo, galera. Tá vindo pra nossa direção. Vou fechar a porta. Ai, eu acho que não vai adiantar. Ai, tá vindo. Onde tá esse monstro? É, pelo menos ele caiu na lava agora. Ai, eu acho que ele tá bravo. Sim, e ele tá socando a nossa casa. Olha só isso. Parece que ele tá ficando triste porque não consegue destruir a nossa casa. Eu acho que agora é hora da gente usar as nossas armas especiais. Nossas espadas e o nosso poder. Vambora! Então vamos lá, galera. Toma essa, monstro. Que seu monstro feio. Vai lá. Não adianta correr, não. Pera aí, galera. Não me bate, não. Porque senão quem vai morrer sou eu. Aê, conseguimos. A gente derrotou o monstro. Ixi, mas esse monstro fraquinho, hein? Bom, nós conseguimos. Mas o monstro da turma dos pobres ainda tá lá. Eu espero que eles consigam também. Será que esse monstro já tá solto? Ah, eu não sei, Fly. Calma aí que eu vou lá ver. Eu acho que ele ainda não tá solto, não. E é boca. O monstro acabou de ser solto. Vamos lá pra dentro, Fly. Corre, corre. Ah, e ele tá vindo pra nossa casa. Eu espero que a nossa armadilha funcione. E ele já encostou ali no mago. Ah, não. Ele tá quebrando o nosso cacto. Isso aqui vai dar muito errado. Ah, não. Não, eu tô com medo. Eu também, eu também, Fly. Mas vai dar certo. É, ou não, né? Ele tá quebrando tudo. Ah, Fly, você esqueceu de colocar espinho na frente da porta. Ah, eu nem pensei como é que a gente ia passar. Ele tá bem aqui na frente, K.R. Ai, Fly, isso aqui deu muito ruim. Volta no pé dessa casa. Abandonar a casa velha. Rápido, K.R. Abre isso aí. Corre. Eu vou colocar meu helicóptero. Falou. Oh, galera, ajuda a gente. A nossa casa não resistiu. Ajuda, socorro. Peraí, que armadura é essa aí, K.R.? Ah, sei lá. Eu acho que isso aqui é armadura de barata. Bom, gente, vamos ajudar eles. Vamos atacar o monstro da mesma forma que a gente fez com o outro. Toma essa, seu monstro. Isso aí, galera. Pega ele. Acaba com a raça dele. Ele tá achando que ele vai conseguir escapar, mas não vai mesmo. A gente vai escapar com ele. Hi, hi. Foi fácil mesmo, K.R. Olha, vocês são muito fortes. Muito poderosos, viu? Ei, peraí. Você é pobre e tem um drone? Pois é. Acho que a única coisa boa que a gente tem lá do lado de pobre. É um drone feito de bambu. Ah, mas ainda assim é muito legal. Bom, mas parece que nós conseguimos. E afinal de contas, cadê o Keb? O Keb ficou com medo e foi embora. Ah, mas é um covarde. Ah, e aí não precisava me congelar. Mas é isso aí, galera. Nós conseguimos. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se inscreve no canal.